A venda de bebida alcoólica para menores é crime e dá cadeia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Policial militar. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Neste carnaval, fique ainda mais atento. Lembre-se de que este problema pode acontecer na sua casa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti